Oh meu povo do Insta, tudo bem por aí? Cantei com o Belmarques, aí eu pirei, vocês estão entendendo não gente? Que felicidade, que coisa mais massa, ainda fomos convidados para cantar com ele no trio No Carnaval de Salvador, e também lá no Cruzeiro do Belmarques, pelo amor de Deus, que coisa mais boa Bel, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, toda a sua equipe, o Pipo, o Rafa, o Pipo, todo mundo Obrigado pelo carinho de vocês, um beijo, obrigado a todo mundo que assistiu também, compartilhou a live E o Israel voltou, o menino, sempre o fozinho Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar outra pessoa? Não vou não, gato, pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva, tô solteiro na noite Você tá batendo muito fácil, já vi Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo Eu bebo qualquer coisa que vier, meu filho, não tem besteira não Eu bebo, eubbe Yeah Eu bebo, eu bebo Eu bebo